Para terminar, eu quero colocar para vocês duas visões acerca de Israel, esse Israel moderno, presente de Israel. A primeira é pelo Mark Twain, que era escritor e viajante. Tem profissão melhor do que essa? Viajar e escrever acerca dos lugares que ele conheceu. É mais ou menos o Zeca lá do Fantástico, que viajou o mundo todo e escreveu um livro. Que profissão maravilhosa. Bom, para alguns, a gente gosta, nem todos gostam, mas a gente gosta. Olha só, olha o que ele disse, de 1835 a 1910. Ele disse o seguinte, se as estatísticas estão corretas, os judeus são apenas 1% da humanidade. Uma faísca insignificante no brilho da Via Láctea. Normalmente não se deveria ouvir falar dos judeus, mas ouvimos no passado e ouvimos ainda hoje falar deles. Na questão de popularidade e do sucesso, eles podem concorrer com qualquer povo da Terra. E seu significado na economia e no comércio não está em razão proporcional ao número de seus integrantes. Isso é verdade. Sua contribuição na lista dos grandes nomes da literatura, ciência, arte, música, finanças, medicina e erudição profunda é igualmente surpreendente. Israel impressionou grandemente o mundo durante os séculos. Isso com as mãos amarradas costas. Eu gostei dessa frase aqui dele. Israel poderia estar orgulhoso de si mesmo. E isso com razão. Razão. Ele continua dizendo. Os egípcios, babilônios e persas chegaram ao poder, tomaram o mundo com seu brilho e entraram em declínio. Seguiram-se os gregos e romanos. Fizeram muito barulho. E depois desapareceram. Outros povos se levantaram. Sua tocha brilhou por algum tempo. Depois se apagou. E hoje eles se encontram na penumbra. Ou desapareceram por completo. O judeu viu a todos eles, derrotou a todos e é hoje o que sempre foi. Sem mostrar decadência ou apresentar sinais de velhice. Sem fraquezas, sem uma redução em sua energia, sem ofuscar seu espírito vivo e dinâmico. Todas as coisas são mortais. Menos os judeus. Todas as outras forças se vão. Eles ficam. Qual é o mistério de sua imortalidade? Deus, né? Só pode ser. Acabou de falar dos atributos de Deus. Agora uma mais recente aqui, que nós vamos mencionar aqui, de uma distinta senhora chamada Bala Sutan, que é psicóloga, nascida na Síria e expatriada pelo presidente Bachar Assad. Então ela foi expulsa do próprio país, né? Por que será? Vamos ver. Ela vai falar algo interessante sobre os judeus. Esses judeus, hoje o presente dos judeus, de Israel. Os judeus saíram da tragédia do holocausto e fizeram com que o mundo os respeitasse. Com seu conhecimento, não com seu terror. Com seu trabalho, não com seus estribilhos e gritos. A humanidade deve a maior parte da ciência e dos descobrimentos do século XIX e XX aos cientistas judeus. 15 milhões de pessoas, espalhadas pelo mundo, se uniram e ganharam seus direitos mediante o trabalho e o conhecimento. Não vimos um só judeu fazer-se estourar em um restaurante alemão. Não vimos um só judeu protestar matando pessoas inocentes. Impressionante, né? E onde ela disse isso? No estúdio A, da TV Al Jazeera, no Catar. Cenário, mesas, cadeiras e computadores de uma redação jornalística. Participantes. Dois religiosos representantes do grupo Hamas e Rebolas, respectivamente de Gaza e do Líbano. Mas quando ela começou a falar, ela só teve tempo para dizer essas frases que eu li aqui para vocês. Porque ela foi cortada, cadeiras saíram voando, mesas foram derrubadas. Nós não sabemos o que aconteceu com essa mulher. Lá entre 14 e 28 de outubro de 2007, quando foi publicado o que aconteceu. Porque jornalistas estavam lá internacionais e eles, os seus gravadores, gravaram. Porque o conteúdo que ela falou na TV Al Jazeera não foi publicado, foi deletado, apagado. Mas esses jornalistas internacionais conseguiram mandar essa informação para os jornais internacionais. E foi publicado no mundo todo sobre a seca desse fato. Impressionante isso, né? Esse é o presente de Israel. Por último, esse é o túmulo de Theodog Harris lá em Jerusalém. Ele morreu em 1904, já com sua saúde abalada pela pneumonia e problemas no coração. Isso devido aos seus esforços em prol do sionismo, um movimento que encontrou seu lugar no mapa político mundial. Em 1949, os restos mortais daquele que cunhou uma série de frases, Se nós quisermos, será possível, Theodog Harris, foram transferidas para o monte que tem o seu nome em Jerusalém. Para concluir, Theodog Harris teve três filhos. Um filho se matou, uma filha se tornou prostituta e um filho se tornou cristão. Interessante, né? O desfecho da história da família do Theodog Harris. O desfecho da família do Theodog Harris.